E o que foi agora? Estás a chorar porquê? O pai quer que eu peça o divórcio. Ou seja, o pai quer me ver na prisão. No fundo é isso que ele quer, porque o Luís Maria nunca vai aceitar o divórcio. Não sabes? Tenta. Livra-te dele. É um favor que nos fazes a todos. Tu também. Quer dizer, esta família ninguém se importa comigo. Ninguém se importa que eu vá parar à prisão ou não vá parar à prisão. Tu sabes muito bem que ele não pode denunciar. E tu é ele. Acaba com este sofrimento. Livra-te. Livra-te desse canalha. Livra-te desse canalha e volta para casa. Não é isso que tu queres? Não. Até parece que o senhor não conhece o Luís Maria. Conhece melhor do que gostaria. E é um nojo de um homem. Não é? É um nojo de um homem, não é? Mas nem isso te impediu de meteres na cama com ele. Pois não? Eu já te disse a ti e a ele que não há nada que mais me arrependa na vida. E a única coisa que eu quero é esquecer que isso aconteceu. Pode ser? Pode. Se tu, já que sabes tudo, explicas-me, faz favor, como é que eu faço? Como é que eu faço para esquecer que a minha própria irmã dormiu com o meu marido? Não sei. Não me interessa. Resolvo os teus problemas. Estás a ouvir? Eu não quero é continuar a falar desse homem. Porquê? Fico-se... Ah, fico-se ofendida. Tu foste pior que as outras, percebes? Ele foi para a cama com muitas, mas tu és minha irmã e eu não consigo esquecer porque tu foste uma ganta em cima de uma grande cabra! Vê-me do pão! Cabra! Cabra! Farta dessa tua conversa! Farta, 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 farta! Meu marido, meu marido, meu marido! Sabes o que é que o teu marido me fez? Ainda agora no escritório? Passou agarrou-me à força e tentou-lhe violar! Foi o que o teu marido me fez. Desculpa. Desculpa, desculpa. Desculpa-me, desculpa. Desculpa. Quero isso? Desculpa! Eu não posso continuar a ouvir esse homem. Não posso continuar, mas eu não posso continuar. E é um monstro. É um monstro, é um psicopata. Isto não pode continuar. Faz qualquer coisa. Faz qualquer coisa. Vai parar.